Todes, mais bravo do negócio Oi, tu tá ligado, me volta, querendo na via, safando e sentando de toda Vou te socando, botando, socando Você que tá rindo, botando, 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 botando Você que tá rindo, botando, 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 botando Botando, 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 botando Botando, 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 botando Toma, toma, toma 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 E cani-me ser aqui E cani-me ser aqui E cani-me ser aqui E tudo o deducado é para tudo o domingo E cani-me ser aqui E cani-me ser aqui E cani-me ser aqui